Segundo o Super L e o Juiz de Fora, vocês vão assistir agora o voo do Justin G, 7 anos de idade, olha o que esse moleque faz com o helicóptero 3D. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Abertura 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 Tchau, tchau, tchau.